Fala galera, beleza? Ozymancer aqui, hoje a gente vai fazer uma gameplay do Pokémon Unbound Vai ser na dificuldade mais difícil Então tá, bora escolher nosso personagem aqui Não é a minha primeira vez jogando Unbound Puzzle eu vou deixar no fácil Dificuldade Insane É Insane mesmo, cara, é isso aí Não precisa me avisar de nada não É isso aí mesmo, vamos dar ali no Insane Randomizer não Vamos jogar com Rebalanceamento Deixar uns Pokémon que não são tão bons Deixar eles bons Modo Sandbox, eu não vou jogar com Modo Sandbox Não, é isso aí, bora lá Vamos escolher nosso Pokémon então Nome do rival, vamos deixar o padrão É Ace, né? É isso aí, é o Ace mesmo Vamos escolher o Pokémon aqui Eu não sei se eu preciso salvar, será que preciso salvar Pra vir uma Nature boa? Eu não lembro se dá pra trocar a Nature Vamos salvar aqui então, né mano? Escolher o Pokémonzão aqui, só Pokémon brabo Começar, cara, eu já usei esses dois aqui em vídeo Tanto o Garchomp como o Metagross Vamos dar uma chance aí pro Larvitar Dei umas resetadas aqui Então tá, né? Dei umas resetadas padrão aqui, né? Até vir um Adamant Não, demorou muito, bem rapidinho O nome aqui do... aí... do Arud Vambora então, primeira batalha Vê o que a gente tem aqui Landstorm Rockthrow Vamos meter um Rockthrow aqui então Aí... vale de Rockthrow Aí já era Bora daqui Vamos lá, já tem que enfrentar o rival já Não é que o Bell não resiste, né mano? A gente tem Bite Dá um Bite nele mesmo É mano, ele dá bastante dano Essa Berry aí pra... começo pra ajudar é bom, hein? Então tá, tio Já deu já os itens Tá bom Falou muito já Tá bom Então vamos lá, né? Começar nossa... nossa jornada aqui Mano, eu não tenho nem ideia de que que eu quero botar no time Não sei mesmo Aqui ele é as plaquinhas Aí... então tá, então Partiu Já vamos ver o que que tem aqui de bomba, nós Snorante Não quero Snorante Não quero não O Delibird A maioria dos Pokémon vai ser mais rápido mesmo Já tem que me acostumar com isso já Vanillite Esse é bom, bonzinho, mas não... Eu acho que eu vou usar outro Pokémon Por enquanto vamos ali fazer a missão Tem que vir aqui no... Pokémart O cara pegou o item aqui Meteu o pé Pegar esse maluco aí, cara Tem que ter Rock Climb aqui, né? É Então beleza Vamos lá atrás dele, mano Aí o tiozão Meteu a mão no bagulho, velho Vamos lá atrás dele, mano Os caras seguraram o Articuno na mão, velho Os caras são brabos, hein? Tá maluco Então tá, então Toma ele esse Rock Throw aí Não Você me dá flinch, velho Vamos ali esse Rock Throw Aí Deixa eu dar uma olhada no nosso Pokémon aqui, vai Vê como é que é os status do Darude Olha o ataque E, mano Incrível Incrível Defesa S, né? Mas A defesa é o de menos, velho Tá maluco, cara Cara, meteram o ataque E aqui, mano Meteu essa mesmo A defesa serve pra resistir a lutador, né? Mas Tiranitar não resiste muito ao lutador igual Tomar uma bicuda ali De um golpe lutador Vai cair tremendo no chão Tomar quatro vezes pra lutador depois, né? Por que eu tô vindo pra cá, velho? Tô perdidaço aqui, ó Nem começou o jogo, já tô perdido Vou entregar um negócio pro tio aqui Então tá, meu bom É isso aí Vambora Passar aqui na caverna agora Então vamos pegar a quest aqui Que eu sei que tem uma quest aqui Pro tio aqui Que o Santichuru Vem e rouba a comida dele Tá? Consegui o Santichuru Aí abriu um buraco na parede aqui, bicho Aí meteu o pé Usou bate Cara, eu gosto bastante do Crobat, velho Eu gosto mesmo Eu acho que vamos pegar esse Crobat aí Vocês acham que eu mato ele e não bate, né? Não Vou pegar o Crobat Vamos ver se pega numa aqui Pegou De primeira, mano Aí vamos botar aqui, ó Mocego Vamos ver como é que tá o mocego Veio com uma nature horrível pra ele, né? Perdendo speed e ganhando defesa A vantagem de ter um Crobat no time É pra ter um Pokémon rápido Uma corrita, velho Uma corrita é da hora também Eu não vou pegar uma corrita, não Não, senão por enquanto Tá bom saber que tem aqui Os Pokémon favoritos são os lutadores, né, mano? Se deixasse eu montava um time só com o lutador aqui E Pokémon terrestre também Pokémon de ground Botava só os dois no time Vou enfrentar aqui o Slash Ele resiste, né, mano? Toma neutro pra É, eu sabia que ia acontecer isso, né, mano? Por que que eu vim pra essa luta? Depois que eu entrei na luta eu pensei Todos meus Pokémon são fracos contra a Geo Eu sou 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 um gênio também, né, mano? Vamos pegar ele depois Fala ele depois Pegar um pouquinho de level, né, mano? Será que eu pego um Mamoswine pro time, velho? Será que Mas eu não sei se ele tem habilidade na No Sandstorm Eu acho que o Mamoswine é de Time de gelo daí, né? Não, o Mamoswine não Bom, mas Não é ele que eu quero pro time Vou falar um negócio na moral pra vocês, hein? O Lavitar sofre aqui, mano Pra dar uma salpada no começo aqui, hein? Tá maluco, bicho? Mano, eu tô achando que eu vou perder Minha primeira batalha aqui, ó, já Primeira batalha não, né? Porque eu já perdi pro Eu já perdi pro Sand Slash, né? Mas vamos ver esse aqui Eu tenho super efetivo É, o problema é que é um golpe de prioridade, né, mano? Aí me complica Ah, esse aqui dá Esse aqui dá pra levar Não, esse aqui não é tão difícil Ela não cura no Incene, né? Tá bom, então Não quer curar nós O cara acha que eu compro poção, mano Falou se você é louco o suficiente pra jogar no Incene Sai preparado Preparado o quê, cara? Não comprei é nada Eu volto aqui, ó, me cura, ó É de graça Ih, ó Vamos pular umas poçõezinhas aqui, então Ih, a batalha é com o rival, mano? É, mano Não Vou conversar aqui, mano Como esse Rock Tomb aí Aí deu ruim Ah, um bait tira bastante O problema é que eu É, ele não me tirou tanto Achei que ele ia tirar mais Tá bom Pra evitar tem bastante defesa A gente saiu com a defesa boa, né? Ataque que saiu ruim Ela disse que eu posso teleportar Direto pra cidade Ah, não quero teleportar, não Quero um Azurio, velho Pô, me dá esse Azurio aí, cara Aí Quer dar um nome? Vamos dar um nome Não saiu bom Veio com o Tick Fat Azurio é Rouge Power, mano Vamos ver o negócio aqui Ó, o Riolo Vou pegar ele, mano Vou pegar esse Riolo aí Quero nem saber Que nome vai ter nosso Riolo, velho? Tá o nome do Riolo de Hadouken Vai só soltar poder Aí, esse aqui veio com o Rouge Power A nature é daquele jeito, né? Aumenta o especial ataque Mas tá bom Tá bom Mas é esse aí mesmo É esse aí mesmo que a gente queria Na real eu tava pensando em montar um time de Sandstorm, velho Mas não sei se vou fazer isso agora Mas a minha ideia era essa Só que agora eu não sei se o Tiranitar vai ter a habilidade Que quando ele entra em campo Ele já chega metendo-lhe o Sandstorm Se eu tiver que usar o Sandstorm Já não vale a pena Já tem que chegar já com o negócio É, mano Esse pokémon BB aqui não tá me ajudando, não Vou ter que dar uma Uma upada aqui Agora pro timezinho upado Vamos Derrotar esse Sandshuru aqui, né, mano? Vou pegar um Rock Tomb aqui Tô usando só a Defense Cur Aí, agora ele Agora ele atacou Toma esse Low Kick aí, então Beleza Agora a gente já pode Capturar o Sandshuru aqui E a gente ganhou o Rony Claus Que era o que eu queria Pra poder enfrentar o Ginásio Aqui tá o nosso Sandshuru Que é com a Naturi e o Lone É menos defesa e mais ataque E tá bom, tá bom É a melhor Naturi Mas também não é uma Naturi tão ruim Tá, vamos entrar no Ginásio aqui já A Marola no Ginásio aqui, mano Ih, tá maluco Vou tentar o primeiro aqui Então vamos A estratégia é a seguinte Mete um Rony Claus E vai ser bom Isso aí Acabou Essa é a estratégia Vamos ver O Niclau E Iceball É isso aí, mano Acabou a estratégia de QI avançado Bom, vamos fazer um negócio Que esse Ginásio aqui Eu sei que tem Uma sacanagem Bota o cara pra dormir toda hora Vamos dar uma Uma Chesto Pro nosso Pokémon aqui Não, uma Chesto só Tá bom Deixa eu botar o Darude aqui Pra começar também Tiozinho da Marola aqui O cara tá loucão, né mano Loucaço Vamos lá, tio Lote e Goon Deixa eu ver uma coisa Começo com o Rony Claus Eu vou dar um Rony Claus aqui Eu podia dar um Sandstorm, né, cara Vai sair a Fog Vou dar um Sandstorm aqui Pra ver Pra tentar Vamos ver Qual é que vai ser Ah, ele dá um Grass Terrain Vamos dar um Sandstorm aqui Pra ver Todo mundo se curando mesmo Vou dar mais um E vamos dar um Rock Tomb É um Blast, né Pra me dar tanto dano assim Aí, curou todo mundo Então vamos de Iceball E Rock Tomb aqui Vamos ver Ah, mano Para com isso, cara Tô focando meu Focando meu Sandshuru, velho Tá bem que você tá curando um pouco Aí, bate no Darude Isso mesmo Aí, morreu Esse bicho aí é tanque Não vai tomar muito dano Mas não tem problema Vou dar um Rock Tomb aqui Nesse aqui também Dream Kiss não vai tirar muito Iceball matou Não, não matou Mas tá bom É bastante dano Aqui já me matou já, né mano Mas eu acho que dá pra ganhar Vou ganhar esse aqui O Gloom é o mais chato O Gloom é o mais chato daqui Então Esse aqui agora morreu também Ficou só Esse Float Vamos de Wing Attack aqui E um Bounce Mano Pra baixar a vida desse bicho, velho Tinha que ser o Sandshuru mesmo, velho Olha isso Tomou um Paralise pelo menos Mas Tá, dá um Super Sonic aqui Vamos de Slum Porque esse bicho vai ficar se curando Ah, eu não vou acertar, né mano Tá com a Fog Cara, os golpes do Azulão São totalmente vesgo, né velho Não vai acertar nenhum Vou acelerar esse aqui, velho Porque essa luta vai durar pra sempre A Metacloud Acho que é pra dar um pouquinho mais de dano aqui, né Deu é nada Vou bufar aqui Finaliza isso Mas aí Tá bom Tipo, primeira É, com o Sandshuru essa luta não é tão difícil Tá na casa do professor aqui Vamos falar com ele já Qual é que é a quest agora Muito texto Vamos lá entrando Por essa deve ter uns pokémons da hora também Só no Ice Ball Aqui é a estratégia Ó, uma estratégia Seleciona o Ice Ball e acelera o jogo Se eu usasse o Defense Curl Ainda dava mais dano Do Skull, velho Eu vou pegar esse bicho Que esse bicho vai ser útil Vem com um Sassi É, tá bom A Speed dele vai ser um lixo mesmo Se tivesse um Eviolite Pra botar no Do Skull Ele ficava brabo, velho Então tá, né Nossa missão agora ficou aí Até o Vulcão salvar o Moltres